A gente tem um impacto global na empresa, a gente é responsável muito pela eficiência que a empresa tem, a gente faz a roda girar do financeiro junto com o resto da empresa e também a gente está estruturando coisas com outras áreas para conseguir trazer mais visibilidade de como é que está o nosso fluxo de caixa, como é que está sendo o nosso gasto, cada uma das pessoas da área é dona de um pedacinho de finance, basicamente a gente sempre conversa em quais são os próximos passos para melhorar, que coisas que ele sente falta, que a gente podia otimizar, que a gente conseguir dar mais visibilidade para o resto do pessoal, trazer a estabilidade e a operação para a gente não ser lembrado, um bom financeirão é aquele que só roda e a gente conseguir trazer maior maturidade para as outras áreas. O futuro da área está muito relacionado em a gente ter cada vez mais visibilidade sobre os nossos custos, como é que a gente é relacionado entre o nosso planejado e o que a gente conseguiu realizar, como é que as outras áreas veem a sua maturidade em relação à finance, como é que a gente vê a parte de pessoas, como é que a gente vê a parte de investimentos em projetos, como é que a gente consegue ser um pouco mais eficiente da parte financeira de ter alguns processos mais rápidos, conseguir ter um fluxo de caixa mais fluido. É fácil da gente conseguir fazer uma mudança rapidamente. Para alguém que gostaria de entrar no financeiro da Traction, eu vejo que a pessoa tem que mostrar o conhecimento da parte técnica e também mostrar que entende que o nosso ritmo como financeiro não é relacionado aos financeiros de uma empresa tradicional. A gente é para ser mais rápido, a gente é para ser mais inquieto e gosta do dinamismo de poder testar e testar e errar.